Ora bem, lá está qualquer moto que tenha uma top case, dá jeitinho para nós irmos fazer umas combrinhas. E eu vim aqui à Decathlon porque estava a precisar de umas botas, agora para o inverno, umas botas adequadas aqui também para andar de moto, porque as minhas que eu tinha, o Sr. Tommy fez o favor de as esfarrapar há um ano atrás praticamente, se não foi há um ano foi há pouco menos. E resultado, fiquei sem botas para o inverno, assim para o tempo mais frio e pá, se apanharam uma chuva só tenho as outras botas, aquelas grandonas de biqueira de aço. Não são assim muito práticas nem muito bonitas para sair, para ir para algum lado e levar aquele calçado, sinceramente não acho muito. Para ir para o trabalho de manhã e vir ao fim do dia, são boas, são ótimas, chego lá, faço as sapatilhas mais levezinhas do trabalho, ótimo. Mas é pá, para ir aqui a algum lado, assim, de moto e levar aqueles trambolhos, não gosto muito. Não é engraçado que é que este trabão de trás também chia, isto deve ser a... deve ser mania dos trabões de trás, parece-me. Então sou eu que tenho um... atraio aos trabões que chia. Bem, então resolvi vir na moto, não é, para aproveitar que eu tenho comigo, aliás, a minha ficou lá no stand, portanto eu tenho que andar com esta moto, fazer a minha vida normal, pelo menos até segunda-feira com esta moto. Ah, e nada melhor do que vir até aqui acima ao... à Decathlon, ao pé do fórum, com esta moto. E assim já experimento as botas a conduzir a moto. experimento também aqui a capacidade da Top Case. Atenção que ela não leva um capacete... com o meu capacete lá dentro, que ela não fecha. É muito bonita, não há dúvida que a mala está muito fixe. Está engraçada porque tem um fitio, assim, muito comedido. É pá, é... só que como é quadrada, não tem aquela parte de cima côncava, o capacete não encaixa. Pois, e o capacete normal, assim, pousado lá dentro, não dá. A parte de cima não fecha. De lado... ainda... ainda... De lado consegue-se encaixar. Pelo menos eu consegui encaixá-lo, mas tenho um problema. É que depois, como tenho um intercomunicador, apesar de ele estar indutido no capacete, ele tem ali uma... pá, tem as teclas, né, que saem para fora. E isso rouba ali uns centímetrezitos, que são o suficiente para o capacete. Mas depois virei-o ao contrário, pulo assim meio de lado, forcei um bocadinho e ele fechou. A tampa fechou. É pá, mas não convém ficar a tampa a forçar, não é? Não, não dá saúde nenhuma. Será que isto anda? Jesus! Espectacular! E atenção que eu estou com as suspensões no modo Road. Se eu puser isto no Dynamic, reparem... Reparem não, vocês não reparam porque não sentem. Mas a moto fica logo super rígida. Muito mais direta, aqui em termos de suspensões. Fica mesmo mais dura. Não é desconfortável, mas fica muito mais dura. Aliás, fica menos macia, assim é que é. Reparem. Impressionante. E este vidrinho aqui está brutal. Este vidrinho aqui está muito bem conseguido. porque ele protege bastante. Pá, não é perfeito, não é? Nós numa viagem longa e se quisermos fazer a velocidade cruzeiro maior, vamos ter que ou baixar-nos ou vamos a sentir aqui com o vento no topo do capacete. Claro que uma pessoa mais alta, pior ainda, não é? Uma pessoa de maior estatura irá provavelmente com o vento diretamente para a viseira. Mas no meu caso, basta baixar, integrar-me um bocadinho mais e já passa por cima. Na boa. Pá, agora com as botas, como elas são novas e são um bocadinho mais... Reparem, são um bocadinho mais grossas. Custa-me um bocado pôr ali o... o pé por baixo do pedal para pôr as mudanças. Pá, isto curva que é um espetáculo, digo-vos já. Vê pá, o que é que aconteceu aqui? Pedra. Reparem aqui na cidade de Coimbra. Espetacular. A vista aqui de cima. Pá, claro que está aqui esta moto de pé é uma maravilha. Foi feita para isto. Opa, eu acho, eu acho esta moto, e volto a dizer, este tipo de moto, pronto, eu não posso generalizar porque eu não conheço muitas. Opa, a mais parecida com esta que eu conduzi, vou ser sincero com vocês, o mais parecido com isto foi a... a KTM, a KTM, a KTM 790. Essa moto posso compará-la a esta porque, pá, sim senhor, tem... tem os dois com o compromisso de ser boa em estrada e ser boa em estrada em maus pisos, em... não diga em off-road completamente, mas em estradas más. Eu acho que é a moto que se pode comparar melhor a esta. Pá, e sinceramente, tanto uma como outra, eu acho que são motas para... que nós podemos pegar nelas e ir numa aventura por este mundo fora. vou experimentar aqui por este caminho que é o caminho mais... off-road. Nós podemos nos aventurar por este mundo fora com uma moto destas. Pá, não é demasiado pesada como as Big Trail, não é? Como as GS 1200 ou 1250, como as KTM 1290 e para aí fora, como as Tiger. Não são tão pesadas, são mais ligeiras. Faz com que a moto seja um pouco mais versátil. Pá, se calhar vocês em certos sítios passam com outra confiança, com outra... na verdade, porque a moto é... é na realidade mais... mais ágil, mais leve. Estão a entender o que é que eu quero dizer? É um bocado por aí, pá, eu acho que é assim, eu... se arrancasse com uma GS 1250 por este mundo fora, eu ia evitar ao máximo passar por... por zonas de terra batida ou de... de gravilha ou de... pá, ia evitar. Porquê? Porque é uma moto com 260 kg, ou 260 e tal kg mais carga, mais essas coisas todas. É uma moto grande e pesada. E nós facilmente nos... podemos... deparar com uma situação em que, pá, em que não é fácil. esta moto pesa a cheio... 220 kg, pá, é o peso numa... é o peso numa NC. Ou seja, não intimida tanto. Mesmo o tamanho dela, a moto não é demasiado volumosa, demasiado grande. Pá, eu acho que está na medida certa para nós arrancarmos com isto, pá, e... olha, está ali um estradão de terra, vamos ver onde é que aquilo vai dar. Vamos embora, sem medo. Pá, porque sabemos que, se for preciso a qualquer momento, pegar na moto e virá-la, ou levantá-la do chão, é mais fácil do que levantar um monstro de 260 kg. Ou mais, não é? Pá, é um bocado por aí que eu acho que ela é mais... era uma moto que... eu mais facilmente escolhi esta moto para ir fazer a... fazer uma viagem de, sei lá, até África, até... até Marrocos, até... sei lá... até os Jerez. Que é doido. Ora, são 7h10. Será que temos tempo de ir lá acima à boleira? Já não vamos ver o pôr do sol, mas ao menos vamos lá. Pá, eu queria apanhar aqui um bocadito de estrada menos boa com isto, mas é onde? Sinceramente... Pá, não vou para aquele trilho onde fui de outra vez com a ANC, pá, isso não, nem pensar. Pô, Hugo. Pá, mas esta moto curva tão bem... Ah, eu não vos sabia dizer qual era a marca destes pneus. Eu disse logo que seria um Michelin ou Continental. São um Michelin, são os Anaki 3. Anaki 3. Engraçado que eu tive, na altura em que tive a CB500, ela tinha um... um Anaki... um... acho que era um... na traseira. É pá, e aquilo fazia um... um barulho. A moto está a rolar, fazia barulho, ouvíamos o barulho, parecia que ia ali uma motorizada atrás norma. Pá, estes não, estes não soube nada, não. É super tranquilo. Pá, mas a moto é tão boa de curvar. Tão fácil, tão ágil. Sinceramente é... Olhem para isto. Tão nimble. Acho que nunca a palavra nimble foi tão bem, encaixou tão bem para caracterizar o comportamento de uma moto, como nesta. É mesmo nimble. E aí depois o motor é porreirinho, é... Não passa... Não passa... Engraçado, não passa grandes vibrações para aqui para... Para... Nem para os posapés, nem para os punhos, pá, por acaso... Não passa mesmo vibrações nenhuma. Pá, é lá abaixo das 2000, nota-se aqui o bater, o bater do motor. Mas não... Não passa vibração para nós, nós é que sentimos que o motor vai abater. Pá, da resta é lá, aqui nestas curvas e contracurvas é... É uma delícia. E depois tem uma resposta de motor, pá, mais que suficiente. Eu atrevo-me a dizer que isto é o suficiente, pá. Sinceramente eu se... Se me descem à escolha entre esta e a 850, é pá, tá bem, são... São mais 20 cavalos, ou quase 20 cavalos. Faz diferença, não é? São suspensões melhores, de topo... É pá, para quem... For mais exigente e for, na verdade, tirar proveito daquelas... Daqueles extras todos que aquela moto tem... Ok, é perfeitamente compreensível que obtém pela 850. Mas, para quem quer apenas uma trail utilitária, que dê para fazer, pá, todo tipo de terrenos, com conforto, para fazer viagens, com, pá, com um gozo de condução brutal para um equilíbrio, tem um equilíbrio total... Toda a moto é muito equilibrada, eu acho muito equilibrada. A potência está adequada para o peso da moto, a travagem está adequada para as prestações que a moto tem. A moto curva muito bem, nota-se que é bem equilibrada, bem estruturada. Claro, reparem nas inclinações que o gajo faz nisto. Eu estou mais à vontade a fazer inclinações disto, por exemplo, do que estou na minha Bandit. Para a verdade seja dita. Estou muito mais à vontade, é muito mais fácil fazer curvas nesta moto. E depois vamos numa posição muito neutra, muito confortável. Ah, eu ia nisto até ao fim do mundo, na boa. E aí, anda boa, opa! O meu não abuso, ó Zé! Eu às vezes esqueço-me que estas curvas aqui, de... São largas, mas para certas motas tornam-se estreitas, tornam-se apertadas. Não sei se me estou a fazer entender. O gajo faz isto numa Forza 300 ou numa... Numa moto com 30 cavalos. É para aí, as curvas são impecáveis, fazem-se bem. Agora vêm fazer isto com uma moto de 70 ou 80 cavalos. E... E já vão achar que estas curvas são muito apertadas. Agora, será que eu ainda estou a gravar? Ainda estou a gravar. Acho que vamos lá chegar acima e eu vou ficar sem bateria. Pá, mas é brutal. O gajo roda-punho e ela... E ela desenvolve logo. Lá está, o motor é 850 cc. É um motor com grande capacidade, tem um grande binário. Não precisa ter muita potência... Para... Para ter uma boa resposta, porque tem o que... O que lhe falta em potência máxima, tem em binário. Tem em resposta de motor. Pá, e isso é fantástico. Isso faz com que a moto tenha sempre potência disponível. E depois o facto de ela ser tão fácil de inclinar e tão estável... Pá, leva-nos assim a fazer umas brincadeiras como se estivéssemos numa supermotora, não é? Esta moto com os pneus de pista... Fazia-se uma supermotora. Olha, reparem aqui nesta lomba. Até me vou levantar para... Olha... Que brutal... Opa... E as cores aqui em cima nesta terra... A veleira... Eu acho tão engraçada esta... Esta vilazinha aqui. Pá, acho mesmo. Isto no fundo isto é um plano alto. Ou seja, nós subimos a serra e depois cá em cima é plano. No alto da serra. Pá, é muito jeito. Faz lembrar a terra dos hobbits. Epá, que maravilha. Ah, isto tem quick shift, ó pessoal. Esqueci-me de vos dizer que isto tem quick shift. Ou seja, esta versão especificamente, esta que eu estou a conduzir, tem os extras todos. Tem os packs todos. E mais coisas que não vêm nos packs, que é este vidro... Este vidro mais alto da Givi, que não vem nos... Pronto, que a BMW não disponibiliza. Pelo menos não está no catálogo. De resto, isto tem... Tem tudo. Pá, tem os packs todos praticamente. Olha aí, tão bonito. A esposa-pés tem estas borrachas. São um bocadinho mais largas. Mesmo para nós nos pormos em pé em cima dela e sentirmos o apoio. Que maravilha. Passa-se por cima das lombas, na boa. Olha aí. O meu spot. Opa, este gajo vai parar aqui. A sério. Ainda consigo parar aqui deste lado. E se eu consigo tirar aqui uma fotografia? Umas fotografias. Este descanso é tão diferente da minha Bandit, que eu até me passo. A ver se eu consigo tirar aqui umas fotos. D agreements com dois posts. É, isto é! Não porque marque todas as conteúdo não miggeram. Você já faz Eat Incredible. E vou fazer seus atos para tomar nem os ruas. 10 vezes... Pot bicicleta ontem a posiçãoいきます. Música Já está Estamos embora Está a ficar de noite Que linda Muita linda Olhem, reparem Acabou de desligar aqui O radiador A ventinha do radiador Eu até gosto do barulho do escape Apesar dele ser feio que dói Mas faz um barulho interessante Estás bom, pá, então? Vamos lá Vamos voltar para trás É, não é? Depois tens que ir ao YouTube ver o vídeo Depois tens que ir ao YouTube Ver o vídeo que eu estou a fazer Tenho Como é que chama? José Zito Motovlogs Ok, não é Zito Motovlogs? José Zito José Zito José Zito? Sim Então vá, vai lá ver Vá Fica bem, parta-te bem E aquele roxo É, pá, mas isto é lindo Isto é muito lindo E estes ratés aqui atrás de nós É, pá, mas isto é lindo bem, é assim acho que não vou prolongar mais este vídeo vou deixar gravar até acabar a bateria se calhar não, se calhar é melhor não, se calhar é melhor desligar aqui quando chegarmos à parte mais escura, mais baixa ou vocês querem ver a iluminação, se calhar até querem ver a iluminação vamos pôr isto no máximo olha aí, se calhar um pouco para a iluminação LED, olha aí ou seja, é muito direcional mas espalha muito bem, mesmo aqui para os lados impecável muito bom nos máximos fogo é pá, brutal que grande iluminação que fogo, eu não me canso de me impressionar com a facilidade com que esta moto dá as curvas, fogo não sei que raia que os gajos para aqui fazem que a moto é super ágil a curvar o travãozinho da frente é só um cheirinho e ela vai logo aqui está frio aqui estão 18 graus não sei se terão só 18 graus só não, portanto e mais olha aí, tão lindo este lado não vem daquele lado também não esta cena do guiador esta cena do guiador mais largo na verdade dá-nos mais controle e melhor eficiência na... a curvar pá, eu agora se pegar na... quando pegar na minha vanita ela parece que tem um volantezito muito estreitinho um volantezito bicicleta um volantezito... um guiador guiador José portanto é isto que dizia a guiador não é volante volante tem os carros Jesus pá que coisa bruta e são só 77 cavalos atenção não é a de 95 eu presumo que isto sejam alterações se calhar apenas de eletrónica digo eu pá, o mesmo motor nesta devita a 77 cavalos e noutra devita a 95 e se calhar sistema de ejecção não sei há algumas diferenças mecánicas mas devem ser poucas o resto deve ser eletrónica ou seja e onde é que eu quero chegar com isto? se calhar que um gás com uma destas com um bocadinho de habilidade põe esta a devitar 95 cavalos com uma outra pá, mas isto pronto já sou eu a a inventar a devagar não façam isso ou se fizerem não digam que fui eu pedi a ideia vocês vejam lá vossa vida não não me arranjem inquietações chega para lá carai que eu já sabia que ias cortar a cura eu já adivinho os vossos pensamentos eu adivinho uau uau caro caro Que coisa bruta! Pronto, já estamos a chegar a casa. Maltinho, um grande abraço e obrigado por mais este bocadinho aqui na vossa companhia. Vamos ver o que é que isto vai dar ainda. Bah, fiquem bem. Tchau!